Eu não entendo você viver assim, reclamando de tudo. Não faz assim não, cara, eu confio em mim. Você vai mudar, a sua energia vai mudar, vai tudo começar a dar certo na sua vida. Cara, olha em volta, Ricardo, a gente é tão abençoado, a sua família é tão unida. Quer dizer, depende, né? Se você parar de dar um pouquinho de trabalho pra mamãe. Que história foi essa, hein? De botar a culpa do sumiço do dinheiro na rosinha? Não adianta fazer carinha de desentendido, eu sei que foi você. Que inventando, eu te conheço, eu sou sua irmã. E olha, uma coisa, você vai ter que consertar isso. A gente sabe a verdade, a rosinha foi demitida injustamente, eu não posso ficar calada. Eu sei, eu sei que a mamãe vai surtar, vai te deixar de castigo, mas eu tenho certeza que ela vai reconhecer a sua coragem de contar a verdade. Faz isso, irmão. Por mim, vai ser melhor pra todo mundo.